E tem também equipe da caravana na região sul, parada no posto Dois Irmãos de Curitiba. E olha só que legal, hein, Alberico? Quando a equipe encostou no posto, estava tendo uma apresentação de teatro. Vamos ver. De volta a Regis Bittencourt, hora de nos despedirmos de Campina Grande do Sul, rumo ao posto Dois Irmãos, na capital paranaense. No pátio, apresentação da peça. Alguém se importa? A cargo do grupo Muda Mundo. O Mauro é uma pessoa que se emociona, até quando ele trata da própria peça ali também. Acabou a peça, já se emocionou, porque você, na verdade, acaba sentindo meio que na pele, né? Mesmo se tratando de uma encenação, questão de violência contra a mulher, acaba mexendo com todo mundo, né, Mauro? É, acaba mexendo. Enfim, é um trabalho que a gente desenvolve juntos. Eu faço o papel do vilão, no caso aqui, né? Se a gente pegar na tradição, eu faço o vilão. E é um papel muito próximo da gente, né? A gente sente esse machismo. Eu sinto que o machismo está em mim. Então, quando eu faço, é como se eu estivesse fazendo um resgate de um histórico meu, dos meus parceiros, da minha turma de escola. Então, é muito forte, é emocionante o trabalho. A galera, é claro, participou. Caminhoneiro que ancora por aqui, conta com uma estrutura completa. Esse moço aqui é o Elson. Além de gerente, é frentista, trabalha aí no dentro do poço, atendendo todo mundo com um sorriso, com uma baita simpatia. Acho que é isso que traz a turma sempre pra poder frequentar teu ponto de parada aqui, né, Elson? É, com certeza. Nós estamos aí pra atender o melhor possível nossos clientes, né, que tá passando por Curitiba. Chega aqui no poço, dois irmãos, três, pra tomar aquele cafezinho e você, seu caminhão. E nós estamos aí no segundo ano consecutivo dessa maravilhosa festa do Siga Bem Caminhoneiro, com o nosso amigo Riquete. É, mas a turma em Curitiba tava ansiosa demais em conhecer as novas tecnologias dos pesados. Fala pra mim um pouco da questão de tecnologia. O que que te mais surpreendeu nesse caminhão aí? Ah, muita coisa, né. Visto o meu lá, é tudo manual, né. E esse aí, né, eu sei se qualquer coisinha já acusa, é sensacional o caminhão. É um excelente caminhão, não tem o que falar. Eu, na verdade, eu fui criado em cima do Mercedes, né, lá do tempo do 158, 1516, 1316, 1113 na época, né. E a gente já tá com bastante tempo na rodagem, 45 anos, então a gente já pegou vários tipos de caminhões, né. Mas é como eu dei uma volta ali, mudou muito, né, o caminhão hoje em dia mudou muito. Até eu tava falando com ele a respeito do Mercedes lá de trás pro de hoje, né. É outro caminhão, né, não tem nem o que falar, né. Então é uma qualidade que a gente fica assim, é o sonho de ter um, possuir um, na verdade, né. E todas as ações realizadas durante as paradas da caravana Siga Bem, acontecem graças ao trabalho de gente dedicada, gente da estrada, como o Paulo, um dos motoristas do comboio. Pois aí, o Paulão deu uma paradinha nos afazeres pra conversar um pouquinho com a gente também. É mais um dos motoristas que estão aí no puxa do comboio da caravana Siga Bem. Paulão, antes de vir pra cá, você já teve uma longa experiência de carreta já com o caminhão, né, companheiro? Sim, sim, claro. A gente já trabalhou bastante aí no trecho. E essa experiência da caravana tem sido nova pra gente, né. Convivência com os colegas aí, todo recepcionando. Os nossos irmãos caminhoneiros aqui nos postos, né, que a caravana vai estar tendo o atendimento aí. E é uma experiência nova, gostosa de se viver, viu. É, e vamos pro trecho, porque essa edição de 10 anos da caravana Siga Bem, ó, tá só no começo. Fernando Riquetti, repórter Brasil Caminhoneiro. É, e vamos pro trecho.